O bebê gosta mais de você do que de mim, do que de mim O bebê gosta mais de você do que de mim O bebê gosta mais de você do que de mim O bebê gosta mais de você do que de mim O bebê gosta mais de você do que de mim O bebê gosta mais de você do que de mim O bebê gosta mais de você do que de mim O bebê gosta mais de você do que de mim O bebê gosta mais de você do que de mim O bebê gosta mais de você do que de mim Olha lá, live no Face, hein? Chama, fio Tão gravando, hein, galera? Pô O menininho que andava a pé E morra, né? É O Brasil, o PRG, o Papá, o povo tá fazendo o meu sol. É muito bom pra fazer o meu dinheiro, porque eu tenho que acordar. Olha com quem eu tô aqui, o Marcos Mion, não, tô zoando rapaziada, galera, eu tô com o meu narguilha aqui, o narguilha tá top, top assim né, tá ligado rapaziada, fala bem sinceridade pra vocês, eu não gostei, eu não achei que ficaria desse jeito, achei que ficaria mais bonito, talvez porque eu sou acostumado com o narguilha todo de ferro, tá de metal, tá ligado, esse tem a madeira no meio, e a cor que ela é preta com marrom e dourado, tá ligado, às vezes é isso, porque o meu era dourado e azul, era um azul bem forte, então rapaziada, eu vou mostrar pra vocês aí agora, eu vou falar um pouquinho dele, eu vou conversar um pouquinho com vocês, certo, tá ligado, roda aí os tankzinhos do né, então eu vou falar um pouco, bom tchau 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 Olha esse aqui que muito louco, né? Ele é do tamanho dos dedos, tá na mão dos dedos, tudo, ó. O outro só chega aqui. Pra você ter uma ideia, por causa do lado do nariz, ó. Roche normal. E o exagerado aqui de grande, tá ligado? Esse roche aqui, rapaz, dá pra você, dá pra ser usado, tá ligado? Porque o furinho dele é, tipo, dá aí uma largura que o normal. Vou usar pra vocês verem. Ó, tá vendo? É o mesmo furo. Aí você coloca essência, carvão aqui, deve ser um... Um, dois, três, quatro, cinco... Seis pedros de carvão, eu acho. Então, seis pedros de carvão, coloca o alumínio, fuma sossegado. Só que, porém, igual eu tava falando com a Bia, ficar o alumínio normal de narguilha não vai, tá ligado? Pra ele ser muito grande. Aqui eu vou trazer um vídeo de fumando pra vocês, cara. Vou fazer adeus, isso aqui eu comprei mais pra enfeite. E outro negócio aqui, ó, pra quem tem lounge, sabacaria, essas coisas. Eu não tinha visto, já tinha ouvido uma vez usando, mas nunca tinha visto pra comprar. 500 folhas de alumínio. 500 folhas de alumínio. 65 reais. 65 reais, 500 folhas de alumínio, galera. Muita folha, ó. 40 micra. Tá nem abrindo, não tava craiginho. Rapaziada, então, esse aqui é o meu narguilha, tá ligado? Esse é o meu narguilha novo. Vou colocar aqui, se eu for ver. Isso, que é a hebra, otário. Vou colocar aqui. Esse é o meu narguilha novo, galera. Esse é o meu narguilha, é... Caramba, essa porra. A marca, não tô lembrado. Cara, esqueci o nome da marca. O nome dele eu sei que é um brela. Mas a marca eu esqueci, mano. É tipo bago de praia, mano. Amarajá. Amarajá, isso. Esse é o meu narguilha, galera. Umbrela. Mano, eu fumei uma vez esse narguilhão tabacário e até filmei pra vocês. Não sei se vocês repararam, tá ligado? O respiro dele é aqui, ó. Tá ligado? O respiro dele é em cima. O respiro não é aqui, tá vendo? Não tem o bigulhinho daqui, ó. Isso aí é o respiro, tá ligado? O respiro dele é em cima. Mas, mano, a pinteira dela tem tipo o adesivo aqui de... Fibra de carbono, dourada com silicone preto. O prato igual o que eu tinha no outro, Amazon. Não é isso, mano. E ele tem difusor na água. Ele tem difusor na água, mas ele tem difusor na Downstein, original dele. Não sobe água por arguilha. Por rocha. Passaram a primeira puxada. Eu achei ele um pouquinho mais pesado. Eu gosto na água de pesado. Pra quem me conhece sabe que eu gosto na água de pesado. Rapaziada, é... Outra coisa. Ó, você não ouve. Você ouve, mas você não sente. Tipo, aqui você... Nos outros narguilhas, na hora que você assopra o respiro, você ouve ele. A bolinha, tá ligado? Isso aqui você não sente. Você ouve a bolinha descendo. Mas a bolinha subindo aí, liberando não. E outra coisa, rapaziada. Eu comprei o narguilha, a Steam, tá ligado? A Steam veio com duas borrachinhas que é da Downstein. Pro fixamento da Downstein, não. Na Steam. E três bolinhas, além das que tem, no respiro. Veio mais três, além das que tem. Tipo, peça reserva, tá ligado? Isso é coisa que a mini suta não tem. Então é isso, rapaziada. O vídeo de hoje foi esse, certo? Comprei o meu narguilha novo. Espero que tenham gostado, certo? Se inscrevam e eu ia falar aqui do Roche, tá ligado? Do meu narguilha novo e o meu Roche super gigante. Espero que tenham gostado do vídeo. Gostado, deixa o like, se inscreva no canal. Meu Instagram tá no primeiro e na descrição, certo? Se inscreva aqui no botãozinho aqui embaixo, rapaziada. Rapaziada, ó, aqui, ó, aqui o botãozinho, tá vendo? Se inscrevam no canal aí, certo? Então eu vou te falar, até o próximo vídeo. É nóis, falou, é, ou.